Quero dizer, olha só esses músculos! E aí, gracinha! Uau! Ei! Vaza! Olhos na sua própria garota, cara! Estamos dentro! Ei, sente! Sinto muito! Você, vem logo! Agora que lidamos com isso, vamos comer! Uau! Os músculos são doces! Eu tenho o meu! Bem aqui! Aquele bumbum era falso? Carrie, você é genial! Bem, agora eu tô com inveja do doce! O abdômen! Você tá me dizendo que chocolate dá água na boca? Aí sim, cara! Deu tudo certo! Hum! Vocês se deram bem, hein? Agora o que perdemos? Alto lá! Ah! Acho que podemos fazer um acordo! Certo! Nenhum dinheirinho? Nope! Sem comida no cinema! E ponto final, garota! Isso devem ser todos os doces! Tias, caramba! Não temos nem dinheiro! Boom! Penteado de donuts! Não, senhora! Sem lanches aqui! Ah! Ei! Quem colocou isso em nós? Não é legal! Ei, garota! Tem um plano? Doces! E... Depois! Ela sabe! Você só vai precisar de fita dupla face! Sim! Isso mesmo! Coloque em uma tiara... E... Bum! Isso é o que eu chamo de moda, cara! Hora de entrar! Oi! Sem doces aqui! Acho que estamos limpas! Entre! Ei, bolinho! Olha só a situação peluda da Carrie! Sim, nós temos o nosso! Hum! Tão bom! Jess sabe! Temos mais um donut! Da hora demais! Arr! Ah! O que deu nele? E o que vocês duas estão planejando? Um segundo! Você não tá pensando sério em passar isso por aquele cara, né? Ah, não! Um colar? Haha! Legal! Eu sei! Tcharam! Será que vai dar certo? Podemos enfiar doces em nosso... Bem, eu sei que vai distrair o guarda! Vai, vai! Garota estranha! Uou! Giri! Você! Isso não é decoração! Ah! Saia! E então sobrou uma! Giri! Nada mal! Vai! Nancy? Clique! Ah! Hã? Mas como você fez isso, Nancy? Você tem um lugar pra ir, minha amiga? Banheiro! Vai! Ai, pobre Mary! Mandou bem, Nancy! Bem-vindos à aula! Quem? Ah! Foi ela! Ah! É o fim! Chega de lanches na aula! E é melhor você acreditar que essa regra vai ser aplicada! Eu tô com medo! Ai, Betty! Nem tente! O que fazemos? Ideia? Nova declaração de moda! Roupas de doces! A, B! Você tá fantástica! Oi, professora! Nada pra ver aqui! Eu disse sem comida! Ah! Urgh! Precisamos de um plano B e B! Hã? Haha! Isso! Mais tarde! Uou! Parada! Ula, ula! Amei! Comprou onde? Lojas chamadas... Lê comida na aula! Vou comprar uma pra mim! Hahaha! Toma essa, prof! Boa sorte mantendo os lanches fora da sala de aula! Enfim, quem é a próxima vítima? Quem vai agora? Betty? Ai, mano! Essa vai ser difícil! Qual é o plano, cara? Caixinha de AirPod? Ou esconderijo de chocolate? Nenhum ou os dois? Olha só! Boom! Sacode! Airpods de chocolate? Ninguém nunca vai saber! Uou! Com licença? Psss! Que grosseria! Vou te dizer o que é, Rudy! Sei! Doce! Curtindo o show, Betty? A barra tá limpa! Booyah! Doce? Nada aqui! Dá uma olhada! Ah, que anjo! Que anjo! Por favor, vá! Obrigada! Teve uma ideia? Te peguei! Haha! Ah, não! Dona grosseira, tá subindo a temperatura! Nosso chocolate não tem chance! Ah, e tão quente! Fio! Betty, você precisa ir! Saia daqui! Ah, não! Isso é... Eu confiei em você! Não é o que parece! Bem jogado! Ei! Parada! Nada de lanches! Isso vale pras bebidas também! Hum! Você já sabe que a Betty não vai desistir, né? Ideia? Vem aqui, garoto! Bexiga! Mas... E quanto ao último... Mamãe! Não pergunte, senhorita D! Agora que fizemos uma criancinha chorar... Agora que isso tá fora do caminho, pode encher! Tudo bem! Tudo natural! É hora de se livrar das evidências! Ideia? Molho é gloss! Você sabe o que é bom! Suco é brilho labial? Genial! Tão... Brilhante! Vamos arrasar! Senhorita D! Alguém parece pronta pra aprender! Ok! Não acredito que funcionou! E algumas pessoas ainda dizem que nosso canal não é educativo! É hora de se refrescar! Tão refrescantemente saboroso! Bem-vindos ao Desafio de Esconder Comida, edição escolar! Essa é a última vez que eu vou falar! Sem lanches! O pobre Dani tá prestes a explodir! Uhul! Donk! Ai! Betty! Betty! Você tá bem? Sim! Você pode ter dado uma ideia pra ela! Chocolate! Esmaga! O quê? DJ Betty! Bravo! Solta o som! Hum! Hum! O que significa isso? Você não pode apreciar a cultura da música do povo? Que tipo de educadora você é? Tudo bem! Lá com Karate! Ai! E a senhorita D achou que seus alunos estavam animados pra aprender matemática! Antes, 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 antes! Conseguimos, galera! Agora tô pronta pra ouvir meu remix favorito! Chocolate Changa! Hum! Hum! Sinto muito, senhorita D! Acabou a festa! Toca aqui! Bip, bip! Quê? Elas trocaram? Jess tá rica! E Carrie pobre? Escaneando! E ela tá bem! Oh! Pare com isso! Agora o ingresso da Carrie! Uou! Quantos doces ela tem! Sem lanches! Ah, cara! É o nosso fim! Só continue! Bem, isso é estranho! Enfim, o que tem aqui? Hum? Ah! Hihihi! Ah! Bem, quem diria? Uau! Bolsa bolo! Não acredito! Saúde! É tão bom! Ei, Jess! Verificação de ingresso, bebê! Oh! Tão fofo! Vá em frente! É hora do filme! Jess! Aquela barriguinha de bebê cresceu estranhamente rápido! Poderia ser isso! Aí! Isso não é bebê! É um refri! Bem, olá! Hã? O que é esse brilho? Ingresso! Gire! Brilhante! Pode ir! Pobre guarda! Relaxa! Eu tenho o meu! Bem, isso explica o ajuste do vestido! Hum! Muito bem, meninas! E aí, nerd! Tem uma mordida pra mim? Nham! Alguém tem doces? Eu espero que não! Vamos! Parada! Tem alguma coisa? Escaneando... Hã? Sacode... Ih, cai! Olha só pra todos aqueles doces! Minha nossa! Ups! Vamos lá! Próximo! Mel? Você não pode se esconder! Especialmente se for tão desajeitada! Uou! Eles alcançam e... Ahn! O cabo de guerra mais casual! Isso é seu? Olha ali! Ele saiu! Isso! Eu vou te mostrar! Hã? Ela acabou de limpar! Hihi! Posso! Conseguimos! Valeu, Tony! E agora... É hora de... Tem certeza que quer mesmo comer isso? Yow! Tá fedendo aqui! Parem, por favor! Acho que o doce não cancela os pés fedurentos! Bom saber! Obrigada! Obrigada por assistir! Novos vídeos sempre saem! Então não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho! Nos vemos na próxima! Assinado! Nossa Galera! Não esqueçam de se inscrever e 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 não esqueçam de